E você quer conhecer um pouco mais de futebol? Uma opção é a exposição Brasil 20 Copas em São Paulo, que refaz a história colocando o país como campeão mundial em todas as Copas. Isso mesmo! Quer saber o porquê? Confira na reportagem de Leonardo Meira. São muitos rostos que formam a cara do Brasil nas Copas. Para ser mais preciso, 313 jogadores já passaram pela seleção. Essa é apenas uma das curiosidades da exposição. A história por aqui ganha outros contornos. E o Brasil aparece como campeão de todas as 20 edições do campeonato. A gente faz uma fantasia de... Então, se a gente ganhou, como é ganhar 20 campeonatos de Copa do Mundo? A gente tem ajuda de jornalistas, de jogadores, que é muito legal essa brincadeira. Todo mundo entrar nessa brincadeira e tirar um pouco o espectador desse lugar comum, né? De sempre assistir um vídeo, onde você sempre vai trazer uma narrativa que é de verdade, que é uma... e não uma ficção. Por que ganhamos? Por que perdemos? A exposição conta essa história de modo bem-humorado e não oficial. E cá pra nós, qual brasileiro que gosta de futebol não teria esse desejo? Todos os torneios disputados até agora pelos jogadores da seleção do nosso país, erguendo a taça mais disputada dos gramados. Nessa ducha musical, o visitante ouve composições que nasceram da inspiração de jogadores brasileiros nos vestiários da Copa. Tem também a réplica da taça Júli Rimet, premiação oficial do torneio até 1970, quando o Brasil recebeu o troféu em definitivo por ter conquistado o campeonato pela terceira vez. Além da bola da final de 1962, entre Brasil e Tchecoslováquia, e a camiseta azul do uniforme de 1958. O que não falta são turistas de outros países conferindo a exposição. É o caso de Alfonso e Patrício Godoy, que vieram da Colômbia. Os dois irmãos vão acompanhar os jogos da seleção colombiana e gostaram do que viram na exposição. A exposição revela ainda os pratos preferidos dos jogadores nos mundiais. No gosto dos brasileiros, ganha disparado o tradicional arroz com feijão. E não são apenas os jogadores que fazem parte da história da seleção nas Copas. O roupeiro Chimbica participou de três mundiais. E o massagista Mário Américo esteve em oito torneios. Nesse armário, dá para conhecer um pouco mais da história e personalidade desses craques que ajudaram a seleção nos bastidores dos gramados. Nessas caixas aqui, também dá para conferir mais animações com os craques brasileiros. Mas aí, a nossa câmera já não consegue mostrar. Só mesmo passando no Museu do Futebol para dar uma espiadinha ao vivo. É isso. A Copa do Mundo acaba de começar. E semana que vem tem novo jogo do Brasil. Dessa vez contra o México em Fortaleza. Até segunda, aqui do Centro Aberto de Mídia do Rio de Janeiro. Renata. Obrigada, Thaisa, pelas informações. A gente volta a se encontrar na segunda-feira. Boa noite para vocês. Boa noite para vocês.